Agora são 2 horas e 14 minutos, você estava acompanhando o direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Administração Pública. Essa audiência pública está tratando da reforma administrativa enviada pelo governador Romeu Zema aqui para a Assembleia e que tramita em segundo turno aqui na casa. A gente vai interromper essa transmissão pela TV Assembleia, mas você pode continuar acompanhando esse debate pelo portal da Assembleia Legislativa ou então pelo YouTube da Assembleia. Isso porque aqui no plenário da casa acaba de ter início a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pela primeira vice-presidenta da Assembleia, a deputada Leninha, e agora a deputada Macaé Evaristo está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa a excelentíssima senhora Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, os excelentíssimos senhores Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas, secretário de Estado de Educação, e Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, a excelentíssima senhora Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, os excelentíssimos senhores Coronel Edgar Estevo da Silva, secretária de Junto de Justiça e Segurança Pública, e Coronel Rodrigo Piasse do Nascimento, comandante da Polícia Militar, a excelentíssima senhora Letícia Batista Gamboge Reis, delegada-geral e chefe de Polícia Civil, o excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, e o excelentíssimo senhor deputado Oscar Teixeira, presidente da Comissão de Esporte. Registrada a presença de convidada, prestam-se esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos. A seguir, o presidente profere palavras alusivas ao evento, após o que fazem uso da palavra o senhor delegado Romano José Carneiro da Cunha Costa, diretor de Operações Integradas de Inteligência da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, representando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e a senhora promotora de Justiça, Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, coordenadora estadual de defesa da educação do Ministério Público, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Nesse passo, fazem uso da palavra os senhores Rogério Greco e Igor Alvarenga de Oliveira e Cassate Rojas, a senhora Elisabeth Jucá e Melo Jacometti, o coronel Rodrigo Piazzi do Nascimento e as senhoras Letícia Batista Gamboge Reis e Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, esta defensora pública-geral do Estado. Ato contínuo, a presidência registra a presença de convidados nas galerias, após o que fazem uso da palavra o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Oscar Teixeira, Carlos Henrique, Ulisses Gomes e Cássio Soares, a deputada Macaé Evaristo e os deputados Gustavo Santana e doutor Jean Freire, aos quais as autoridades presentes prestam informações solicitadas. Após considerações finais, o presidente agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Macaé Evaristo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondência. Mensagem 18 de 2023 do governador do Estado. Encaminhando emendas ao Projeto de Lei nº 358 de 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e das outras providências. Obrigada, deputado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Com a palavra, o deputado Arlen... Desculpa, deputado. Com a palavra, Arlen Santiago. Excelentíssima senhora presidente dessa sessão, vice-presidente, deputada Arleninha, senhoras deputados, senhores deputados. Hoje, a gente vê uns momentos em que a gente tem algumas boas alegrias, como, por exemplo, a publicação da autorização para licitação e pagamento de projetos impactantes na questão de rodovias do norte de Minas. Foi publicado autorizando o DER a promover a licitação e sendo responsável por ordenar despesas para a confecção de projetos. O projeto que liga a cidade de Coração de Jesus até Ibiaí, num trecho de aproximadamente 75 quilômetros, e é um projeto que deverá durar praticamente dois anos para poder ser feito, mas agora já foi iniciado um novo momento, o momento já da autorização da licitação e a descentralização de recursos para o DER, para que o DER possa fazer isso também. Também, nesse momento, publicado hoje também já, a autorização da licitação do projeto extremamente importante para a cidade de Buritizeiro, para a cidade de Santa Fé de Minas, para a Cachoeira da Manteiga, distrito de Buritizeiro, porque nós temos uma rodovia onde hoje tem alta concentração de pivôs, de irrigação, de geração de renda, de geração de emprego do Rio São Francisco, nesses 100 quilômetros de estrada de terra, que tem sido um calvário de muitos produtores e trabalhadores rurais. E hoje foi também descentralizado o recurso para o DER e autorizada essa licitação do projeto dessa estrada, que são aí 100 quilômetros, que deve durar também quase dois anos para poder ser feito. Porque é feito de metro em metro. Tem que fazer a topografia, o licenciamento ambiental, tem que fazer também a questão do onde tem uma cascalheira, onde pode ser liberada, para que, então, após o projeto, seja feita a licitação da obra. Tem que fazer o projeto. E aí, depois, a gente ainda sofrer, nesse momento do país, onde licitações que são feitas e as firmas vão lá e ganham a licitação. e depois não fazem a obra, como está acontecendo. E nós já estaremos entrando, na semana que vem, na justiça contra a empresa KPE, que é uma das ganhadoras do Rodoanel de Belo Horizonte. E, como ela não está cumprindo o que se comprometeu na estrada de Urucuia até Pintópolis, nós, então, vamos entrar no Ministério Público e na Justiça para que a gente consiga que ela seja impedida de poder participar de alguma outra licitação. Saiu uma conversa em que ela, que tudo indica que é uma sucessora da OAS, que é uma das empreiteiras, que ele financiava o pessoal do Mensalão, do Petrolão e de várias outras coisas, como obras feitas em outros países. E que tanto atrapalhou aí o nosso país. E também falaram que iam passar para uma outra empresa, uma empresa chamada Coesa. tudo boato, não botaram no papel, não fizeram isso, e nós, então, vamos fazer uma atitude como nós fizemos com o aumento desse pedágio que foi criado da BR-135, o pedágio mais caro do Brasil, que foi feito e que a empresa ficou sem estar fazendo as obras, o pedágio foi implantado logo que foi feita a licitação, sem nem melhorar os buracos, sem nem melhorar as duplicações, a terceira faixa, e tem um contrato. E esse contrato continua sem ser cumprido. Há dois anos atrás, quando eles estavam sem atender o contrato, o que nós fizemos? fizemos uma denúncia para o doutor Jarbas, procurador-geral, ele interagiu com o Estado de Minas Gerais, e aí eles começaram a fazer obras. Só que agora já estão tirando o pé do acelerador e não estão cumprindo o contrato. Então, eu notifiquei mais uma vez a Procuradoria-Geral do Ministério Público para que realmente alguém tenha que ter uma sanção e também entramos na Justiça, onde acreditamos que até a semana que vem a Eco-135 e a C-Infra tenham sido intimados e deem para o juiz o subsídio para que ele possa dar, então, a liminar, cancelando esse aumento absurdo do pedágio sem as obras estarem no cronograma correto. então, isso é motivo em que a gente tem algumas alegrias das questões caminhando, também já estamos tendo aí a descentralização dos recursos para que a gente possa preparar aí o término do projeto e começar a licitação de mais uma obra e esperamos que entre uma empresa que realmente faça a obra, que é a questão que a gente tem trabalhado bastante, junto com o governador Zema, a respeito da ponte ligando ali o porto de Matias Cardoso até a cidade de Manga. Será uma ponte extremamente importante e que não vimos nem o governo federal, nem o governo estadual antes resolver aí esse problema. mas estamos agora bastante apreensivos com os rumos que o nosso país toma, porque a gente fica vendo, por exemplo, um ex-governador do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, que hoje já se encontra livre, serelepe, chorando muito, dizendo que ele sabe o que é ser cristão e que os juízes que o julgaram são os anticristos. Eu não sei se ser cristão a pessoa que tira merenda das crianças, que tira recursos de hospitais, de postos de saúde, eu não sei se isso é ser cristão, caro ex-governador, caro ex-governador Sérgio Cabral. Então, ele está completamente livre, solto, tranquilo, assim como agora, na semana passada, nós vimos aí também que o judiciário brasileiro, e é um judiciário que tudo pode, tudo pode, pode pegar condenados, virar ex-condenados, acabar com processos, realmente uma situação que nos entristece muito aqui no Brasil. E a gente fica vendo que foi devolvido para o André do Rap, que foi pego com possibilidades suspeitas, gravíssimas, de corromper a nossa juventude através das drogas, e aí devolveram para ele todos os seus bens que tinham sido apreendidos para que fosse provado que isso saiu de lugar ilícito, que foi ganho com ilicitude. Mas, e aí nós vimos que hoje amanheceu na porta da casa de uma mãe de família, de uma mulher cumpridora dos seus deveres, de uma mulher que realmente quer um país melhor, a advogada Aline Bastos de Montes Claros, essa mãe de família que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido, que cuida dos seus clientes, que defende um país mais justo onde realmente os que surrupiaram o país através de mensalão, petrolão, hoje estão todos aí sorridentes, alegres, podendo aí usufruir desse, disso que aconteceu e que entristeceu muito o país. E essa pessoa que luta por um país melhor, teve uma sentença de prisão preventiva, sem nem ter sido ouvida, sem nem ter sido ouvida, é assim que estão sendo tratadas mães de família, pessoas que lutam por um país melhor. Eu sei que com o tempo o sofrimento ele vem, ele passa e nós temos a tranquilidade de dizer que a senhora Aline, mãe de família, advogada, ela breve vai poder então ser ouvida e resolver os problemas que caíram hoje com uma prisão preventiva para uma pessoa realmente do bem, enquanto a gente vê aí pessoas como o Sérgio Cabral rindo, chorando, falando que é cristão e que os juízes são os anticristos, porque foi pego com desvios absurdos de recursos e a gente fica bastante entristecido com os rumos que o nosso país está tomando cada vez mais, um país que a gente está vendo aí gastos e mais gastos, um país que no ano passado teve quase 60 bilhões de reais de superávit e que agora só no mês de março nós tivemos 43 bilhões de déficit e vimos ainda pessoas estarem dando chilique porque a Petrobras deu lucro diferentemente do tempo da Dilma onde dava muito prejuízo dava muito prejuízo provavelmente porque as pessoas que foram colocadas lá como o seu Pedro Marusco Paulo Roberto Costa e vários outros que estavam a serviço de um projeto realmente muito ruim essas pessoas devolveram mais de 6 bilhões de reais e agora já começamos a ouvir as suspeitas de que esses recursos que foram surrupiados naquela época que eles vão passar a talvez serem devolvidos devolvidos por erro processual nos processos então realmente a família da Aline nós temos a convicção de uma pessoa lutadora uma pessoa do bem uma excepcional mãe de família uma grande advogada e que hoje ao sair de casa é pega com um mandato judicial do Supremo Tribunal Federal uma pessoa que não tem fórum privilegiado então sendo julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal e a gente não entende onde é que existe essa jurisprudência de pessoas sem fórum privilegiado poderem ser julgadas diretamente lá para o Supremo Tribunal Federal enquanto Sérgio Cabral condenado por juízes condenado por tribunais estar livre serelepe tranquilo para usufruir do produto como o Geraldo Alckmin falava sempre voltando a questão da cena do crime então a família da Aline realmente a gente se encontra vendo uma pessoa ser presa sem nenhum crime efetivo muito obrigado senhora presidente obrigada deputado Arlen Santiago agora com a palavra o deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado sargento Rodrigues em sua ausência com a palavra o deputado doutor Jean Freire muito boa tarde senhora presidenta companheiros deputados e deputadas aqui presentes servidores e servidoras dessa casa público que nos assiste público que nos assiste pela TV Assembleia quero cumprimentar cada um a cada uma nesse momento hoje deputado Ricardo Campos deputado Leleco cem dias que tentaram surrupiar o poder nesse país cem 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 dias que rasgaram a constituição deputada Leninha cem dias e hoje cem dias a operação lesa pátria mostra que está viva e que ainda precisa atuar muito gostaria de parabenizar a todos envolvidos nessa operação e que possa a verdade cada dia mais vim à tona mas realmente muitos estão felizes muitos estão alegres sorridentes porque não só no Brasil como no mundo aliás foi lá fora que primeiro foi vivenciado o momento de aos gritos felizes e alegres as pessoas receberem o presidente Lula ainda sem ele tomar posse com os gritos o Brasil voltou o Brasil voltou e realmente estamos felizes deputado Cristiano sorridentes porque o Brasil voltou vindo anunciar o mais médico o bolsa família mais empoderada minha casa minha vida vendo reconstruir esse Brasil que tentaram realmente desconstruir esse Brasil que realmente foi surrupiado deputada Leninha nos últimos quatro anos foi surrupiado muito surrupiado e tentaram inclusive até ali quase na prorrogação aliás eles queriam prorrogação tentaram há dois dias surrupiar as joias tentaram a todo custo relógio e caneta aliás eu descobri que quando ele fala da caneta Bic por não gostar do Macron mas a caneta que ele gosta é a caneta de ouro a caneta brasileira a caneta de ouro nós estamos felizes realmente porque muitas políticas públicas voltam se eu não me engano essa semana deputado Betão na quinta feira vai ser anunciado liberação de recursos para os hospitais hoje alguns administradores entraram em contato e vão estar em Brasília nós temos que estar felizes temos que estar felizes mas eu subri para falar o porquê de mais um motivo dessa felicidade que estampa nos nossos rostos dos brasileiros das brasileiras em fevereiro eu que vi aqui nessa tribuna deputados comemorarem no governo passado que estava dando a ordem de serviço para a BR 367 que agora ia fazer foi lá só deu ordem de serviço só pedra fundamental até hoje está lá mas agora em fevereiro a ANTT agora no governo Lula autoriza a reconstrução da Bahia Minas e eu quero falar com muito cuidado e é um sonho nosso 57 anos depois a ANTT autoriza a reconstrução da Bahia Minas eu quero aqui agradecer a vários atores que estão por trás disso um é essa casa que voltou uma PEC da ferrovia a comissão das ferrovias o deputado João Leite que fez um trabalho excepcional é de um partido diferente ao meu mas reconheço grande amigo que fez um trabalho excepcional na comissão das ferrovias agradecer a vários atores e atrizes que estão por trás dessa semente que ainda quero com muito cuidado e nos meus questionamentos eu tenho pautado quanto tempo vai ser isso é verdade vai acontecer não vai acontecer mas uma vitória já está aí a NTT autoriza e agora no próximo 29 e 30 lá em Caravelas o projeto multimodal Caravelas MTC vai ser lançado lá em Caravelas há uns anos atrás o prefeito Silvio de Caravelas Silvio Ramalho me procurou aqui nessa casa ele procurando saber quem tinha sido parlamentar majoritário em Araçuaí até onde ia a Bahia Minas ele pegou o meu nome e me procurou levei ele à comissão das ferrovias depois o Emerson Penha também um cineasta que fez um belíssimo filme um belíssimo documentário sobre a Bahia Minas me procurou eu também levei na comissão já participamos de várias audiências tem vários colegas envolvidos nessa situação nessa conquista que agora 29 e 30 nós vamos lançar lá em Caravelas no extremo sul da Bahia uma cidade que tem um aeroporto com condições de pouso que são talvez únicas no nosso país obedecendo a posição do vento é um aeroporto dito aeroporto em X e que eu vou ter a felicidade de sair de Araçuaí para ir a Caravelas vou fazer o que fazia o trem vou sair da velha estação de Araçuaí de carro percorrendo até Caravelas para dar a minha contribuição e participar mais uma vez continuaremos cobrando do nosso governo federal e contribuindo para que realmente esse sonho se torne uma realidade nós que participamos vários deputados aqui presentes participou da reunião com o deputado João Leite com o Divino um grande companheiro que também é um dos principais que está por trás dessa luta vários deputados de vários pensamentos aqui participaram neste momento com o presidente é a casa também dando a sua contribuição deixando de lado a ideologia partidária mas indo de encontro aquilo que é o bem do nosso povo eu que ouvi tantas vezes falar que era impossível esse sonho se iniciar porque não tínhamos cargas o suficiente para ser transportadas eu dizia quantas vezes eu usei essa tribuna e disse nós temos um enfrentamento a monocultura do eucalipto da maneira que é feita que destrói as nossas nascentes destrói as nossas cidades mas nós temos no Jequitinhonha o maior plantio de eucalipto da América Latina e sai de caminhões destruindo as nossas estradas causando acidentes companheiros e companheiras com a Bahia Minas por dia por dia deixará de transitar nas nossas estradas mil caminhões bitréns por dia quando eu fiquei sabendo disso logo eu disse assim o SUS agradece o SUS agradece porque significa menos acidentes significa menos pacientes menos traumas em todos os aspectos significa o desenvolvimento com o envolvimento das pessoas que eu costumo dizer deputado Marquinhos que essa palavra desenvolvimento ela já traz um prefiro de negação 10 eu gosto de desenvolvimento com envolvimento e é essa a ideia que nós trazemos é ir discutir é ir dialogar a deputada a ministra Sônia ministra dos povos tradicionais vai estar essa semana em Teoflotone visitando o nosso povo Machacali e no norte visitando o nosso povo Chacriabá a nossa ministra Nízia provavelmente deve estar presente também iniciando aí a campanha fortalecendo a campanha de vacinação por isso que nós estamos sorridentes por isso deputada Lohana por isso que o Brasil voltou o Brasil volta né e verdadeiramente nos trilhos verdadeiramente e por falar nos trilhos eu quero voltar a Bahia Minas eu dizia da monocultura do eucalipto nós temos no vale do Jequitinhonha 85% do lítio desse país ou seja eu nunca aceitei e nunca vou aceitar falar que eu venho de uma região pobre eu venho de uma das regiões mais ricas desse país com o povo empobrecido ao longo da sua história porque a gente só vê nossas riquezas sendo levadas para fora sendo levadas para fora e de preferência levam de caminhões porque assim destrói as estradas ou seja eu tentei mostrar a todo o tempo que nós tínhamos sim cargas para levar nós tínhamos cargas para ser transportadas pela Bahia Minas pelos trens mas sobretudo nós não queremos ver nossas cargas transportadas nossas riquezas saindo assim é por isso que apresentei um projeto que já está pronto para vir para o plenário criando o polo minerário industrial do lítio para que a cadeia produtiva seja lá mas sobretudo para que as comunidades tradicionais sobretudo para que o nosso povo seja respeitado para que a nossa casa comum seja respeitada o lítio está lá ele é necessário sim nós usamos ele é necessário inclusive com medicação mas o grande problema às vezes é a ganância de querer tirar muito em pouco tempo então eu quero aqui parabenizar todo o trabalho feito até aqui na reconstrução na ideia da reconstrução da Bahia Minas nós atuamos em vários setores um deles foi no artístico no cultural eu queria manter um jeito ter um jeito de manter a Bahia Minas pelo menos vivo no imaginário das pessoas porque quando a gente mantém vivo no imaginário as pessoas sempre vão cobrar alguns diziam que eu era louco que não que não voltaria que ia ser difícil voltar ainda acho que é difícil mas os primeiros passos estão dados e eu quero agradecer ao governo federal por autorizar a reconstrução da Bahia Minas nesse contexto de ferrovia a gente pensava que íamos ser um dos últimos e a persistência fez com que fôssemos um dos primeiros mas ainda é preciso muita luta ainda é preciso dialogar muito nessa ideia de manter o imaginário é que nós estamos criando o festival festival Bahia Minas que a ideia é trabalhar cinema trabalhar festivales musicais em todo o trajeto da Bahia Minas agora nesse final de semana eu também devo estar presente num festival de cinema promovido pelo Encena grande grupo teatral de Teoflotone com recursos de emendas parlamentares que nós alocamos onde vai ser apresentado o documentário Bahia Minas com a presença do cineasta Emerson Penha isso tudo faz com que a luta ganhe a força isso tudo faz e se Deus quiser o pessoal que está na frente desse projeto o Divino e tantos outros estão providenciando também para que o documentário seja apresentado lá em Caravelas isso é uma maneira muito verdadeira e muito real de manter a Bahia Minas no imaginário das pessoas estamos em alguns processos agora de licenciamento ambiental e eu quero também agradecer ao governo federal o Ibama já liberou para que a Bahia fizesse o licenciamento ambiental da Bahia e a proposta é que libere também para que o Estado de Minas Gerais faça o licenciamento para que possa agilizar o licenciamento ambiental cumprindo todos os requisitos e vamos ficar de olho principalmente no respeito às comunidades tradicionais e é bom lembrar que 80% do trajeto da Bahia Minas é o trajeto original o trajeto que já existia que eu convido a todos e todas que nenhuma oportunidade faça esse trajeto ainda que de cargo faça esse trajeto é muito lindo é muito bonito com muita história ao passar pelo Chinô ao passar por Queixada por Novo Cruzeiro até chegar em Caravela são muitos momentos que a gente se sente dentro da história para terminar minha fala deputada nunca se esquecendo que ao vale do Jequitinhonha dentre tantos males que a ditadura militar fez ao nosso povo um dos males foi o grande mal foi ver a Bahia Minas indo embora a estrada indo na última viagem do trem levando a estrada com o trem e agora renasce essa ideia muito viva agora da Bahia Minas mais uma vez obrigado ao presidente Lula e é por isso que nós estamos sorrindo obrigada deputado doutor Jean com a palavra o deputado Cristiano Silveira boa tarde presidenta Leninha deputada Macaé os colegas parlamentares deputados e deputadas Leninha eu queria hoje aqui na tribuna repercutir o evento que nós fizemos ontem que foi a nossa audiência pública a respeito dos desafios do municipalismo na inclusão das pessoas com autismo nós ainda estamos aí no mês da conscientização mês de abril é evidente que essa luta ela não se limita ao calendário a data do mês da conscientização ela é uma luta permanente eu já contei aqui nessa tribuna várias vezes que a gente tem isso como uma agenda prioritária e é e essa história é uma história interessante que lá no meu primeiro mandato quando eu tomei posse em 2015 uma das primeiras emendas parlamentares que eu pude destinar foi para a associação dos autistas do norte de Minas a ANDA de lá em Montes Claros e depois que que eu fiz essa essa destinação as pessoas começaram a me procurar e falaram olha nós estamos vendo aí que você atendeu uma entidade que trabalha com os autistas e nós temos aqui outros projetos Cristiano para ver se você consegue estar nos ajudando e depois eu fui procurado por grupo de pais grupo de mães pediram que a gente entrasse aqui com a lei do atendimento prioritário aos autistas com a sinalização do símbolo do autismo para colaborar na questão da conscientização porque acontece o seguinte ainda que o autista ele se enquadre no que a lei determina de direito para as pessoas com deficiência a gente entende que na sinalização para o atendimento preferencial você não tem nada que distingue a ele é evidente quando a gente fala do atendimento preferencial para gestante atendimento preferencial para mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência física para idosos visualmente é perceptível a condição daquela pessoa para garantir do direito no caso dos autistas não nem sempre você consegue identificar apenas com uma avaliação do aspecto e da condição física e o autista se ele entra no que nós chamamos num processo de crise é uma situação extremamente dramática algumas vezes para pais para mães eu me lembro que não tem muito tempo um autista entrou em crise no aeroporto não conseguiu fazer o embarque e acabou tendo uma crise caiu foi para o chão bateu a boca no chão se machucou todo quebrou os dentes então quer dizer é uma situação muito difícil então a gente precisa fazer um trabalho da conscientização dos prestadores de serviços públicos e também para os órgãos estabelecimentos privados para garantia do direito e quando eu entrei com a lei nós fizemos um trabalho aqui a Assembleia aprovou foi muito legal que nós conseguimos rapidamente supermercados adotaram depois nós tivemos aeroportos os shopping centers laboratórios e a lei foi uma lei que realmente teve uma boa adesão claro que não é perfeito tem lugar que ainda não aceita assim como não aceita atendimento preferencial nenhum então a gente vai ter que fazer o trabalho da conscientização mas o curioso disso tudo Leninha que no meu primeiro para o meu segundo mandato eu vim até meu segundo filho eu já tinha uma filha a Tarsila que hoje tem 16 anos e depois eu tive o Bernardo e quando o Bernardo estava para completar um ano e meio um pouco mais de um ano e meio a professora coordenadora pedagógica da escolinha dele chamou a gente para conversar eu e minha esposa e aí ela falou o seguinte olha queremos falar do Bernardo a gente está percebendo que ele tem uma dificuldade de acompanhar os colegas e fez um relatório para a gente sugeriu que a gente pudesse estar procurando um neuropediatra um profissional médico para poder fazer uma avaliação e ali a gente começou esse trabalho e fechou o diagnóstico de autismo para o meu filho às vezes parece que a gente vai sendo preparado a vida vai nos preparando para quem acredita Deus vai nos preparando e aí de certa forma uma pauta que eu tinha ela que era uma pauta que na luta pela garantia de direito que era presidente da Comissão de Direitos Humanos também naquela época e que a gente tinha essa sensibilidade ela deixou de ser uma pauta lateral periférica para ser uma pauta muito prioritária da nossa luta da nossa caminhada porque eu entendi o seguinte que deputado deputado Douglas a gente está pai de uma criança autista eu serei para sempre serei para sempre e o que a gente quer é que os filhos que os demais autistas têm o direito ao atendimento o diagnóstico o melhor possível o autismo gente é importante esclarecer isso não é uma doença não tem cura é um problema um transtorno do neurodesenvolvimento e a pessoa será autista para sempre o que a gente tem que fazer é garantir a qualidade de vida e quando a gente garante o diagnóstico precoce e fechando o diagnóstico imediatamente a gente consegue garantir os atendimentos o psicólogo o neuropediatra psicopedagogo o terapeuta ocupacional o fono medicamento quando é prescrito e é necessário isso tudo nos ajuda no desenvolvimento daquela criança e ajuda na qualidade de vida porque a gente trabalha a neuroplasticidade do desenvolvimento daquela criança não é porque a gente está vivendo uma epidemia de autismo as pessoas perguntam deputado Cristiano Xavier se a gente está vivendo uma epidemia em tantos casos é porque hoje as possibilidades de diagnóstico são melhores e maiores do que a gente tinha no passado então a gente está conseguindo diagnosticar mais e fechar o diagnóstico e com grupos de profissionais que também conseguem hoje ter essa técnica essa capacidade a sociedade ela precisa avançar temos muitos problemas ainda muitos problemas nós temos situação da ausência destes profissionais na maioria dos municípios muitas das vezes o município não os contrata para prestar o serviço e muitas das vezes o prefeito até quer fazer a contratação mas não acha o profissional terapeuta ocupacional então virou uma raridade você conseguir um terapeuta ocupacional as APAES cumprem um trabalho belíssimo nesse sentido mas também às vezes não conseguem ter todo o corpo profissional e às vezes não conseguem dar conta de toda a demanda que chega que às vezes se constituem até filas para poder fazer o atendimento então o nosso desafio a audiência de ontem tinha esse propósito de fazer a sensibilização também dos gestores municipais no sentido de instituir as políticas e nós trouxemos aqui exemplos exemplo como município de Caparaó pequeno município que tem uma clínica para os transtornos do neurodesenvolvimento com toda essa equipe disciplinar que foi fruto da luta da nossa amiga da nossa companheira Eliane que é vó de autista e conseguiu sensibilizar o poder público a gestão municipal em Alfenas antes do deputado Luizinho que aqui está conosco ser deputado prefeito nós fizemos uma parceria garantimos emenda parlamentar e também instituímos lá a política pública e vários outros municípios têm adotado as políticas de inclusão e de terapias para os autistas então ontem era um pouco para chamar essa atenção no final de 2021 em dezembro a Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria deputado Douglas já vou lhe dar uma parte publicou uma portaria destinando mais de 199 milhões de reais para a política da pessoa com deficiência e no rol do que poderia ser trabalhado também os problemas da deficiência intelectual que enquadra o TDAH o autismo e outras outras deficiências outras deficiências e os municípios precisam aplicar então dessa forma ontem na audiência nós falamos da importância do Estado publicar novas resoluções extraordinárias se possível aumentar os valores a serem repassados e pedimos a Secretaria de Estado que possa dentro do escopo da aplicação do recurso garantir a contratação dos profissionais garantir a compra dos medicamentos das terapias e dos diagnósticos que são tão necessários portanto a nossa audiência ontem ela teve esse olhar e acho que nós tivemos aí um bom resultado agora nós temos que aprovar aqui deputado Douglas em segundo turno o plano estadual do atendimento integralizado aos autistas como foi feito no primeiro turno e aqui novamente agradeço o apoio de todos os colegas porque foi uma votação unânime concedo a parte vossa excelência deputado Cristiano boa tarde obrigado pela parte que o senhor nos concede primeiro eu quero parabenizá-lo porque eu acho que em tempos tão difíceis pelos quais nós temos passado nada mais importante do que você ter esse senso de empatia e eu acredito que os pais dos excepcionais daqueles que são autistas são pais realmente escolhidos a dedo pelo nosso bondoso Deus eu acredito que só é pai de uma criança especial aquele que realmente veio ao mundo com uma bela missão e você que é um dos 77 deputados dessa casa e nós que estamos juntos já no terceiro mandato eu posso aqui dizer o quanto você é um cara empenhado sensibilizado com as causas então Deus já está te usando da melhor forma possível e agradeça por você ser o pai de um autista não só por entender o que os outros pais passam e você foi muito bem na sua fala mas também por entender o seu papel de pai neste mundo eu venho dizendo muito que nós pais temos que entender que as crianças de agora independente da idade independente de onde elas estejam são crianças muito evoluídas estamos vivendo um momento no mundo onde que Deus realmente tem trazido essas crianças especiais até aqui com uma evolução espiritual enorme então é muito bom ver você neste orgulho e lutando não só pelos pais autistas mas pelos autistas e eu também além de lhe parabenizar eu solicitei aqui a parte é para pedir aos nossos colegas deputados aqui dessa casa para nos ajudar na celeridade do projeto que apresentamos sobre a instalação do botão de pânico nas escolas aqui em Minas Gerais desde 2019 que eu já havia apresentado o processo o projeto está parado na CCJ naquela ocasião nós tivemos um ataque em Santa Catarina e eu vi a necessidade de apresentar esse projeto mas acabou que ele não andou então quero pedir aqui a ajuda do nosso presidente Arnaldo presidente da CCJ de todos os colegas é um projeto que não vai ficar caro mas que eu acredito que será muito importante para garantir mais segurança aos educadores aos alunos já que o botão de pânico vai ter uma ligação direta com as forças de segurança das cidades e isso vai evitar muitas das vezes que uma tragédia aconteça e mais uma vez parabéns pela bandeira que você levanta em defesa dos autistas e lembre-se sempre disso a sua missão no mundo é muito grande como um pai mas principalmente por ser pai de um autista obrigado deputado Douglas obrigado pela generosidade é um amigo e conta com o nosso apoio na aprovação do projeto que lamentavelmente a gente vai ter que dizer isso nunca foi tão necessário contemporâneo pelos problemas que estamos vivendo mas presidente eu quero então caminhar aqui para o encerramento da minha fala dizendo isso nós já avançamos muito a inclusão dos autistas no escopo da lei Berenice Piana em 2012 foi fundamental na garantia de direitos do nosso público autista o fim do rol taxativo o avanço no fim da restrição de sessões de terapia para fisioterapia fono terapia ocupacional foi outro avanço quando da cobertura para os planos de saúde precisamos agora avançar na agenda federal nós entregamos ao deputado federal Reginaldo Lopes ontem uma proposta de agenda legislativa e programa de governo também para o governo federal por exemplo deputado Amacaia no caso da educação nós temos que mudar a terminologia profissional de apoio para professor de apoio nós temos que falar sobre a qualificação também dos profissionais abro um parênteses fizemos uma parceria importante com a UENG de Vinópolis garantimos emenda parlamentar para desenvolver uma formação para professores voltados para a educação inclusiva dos autistas ontem tive oportunidade de falar com a Secretaria do Estado de Educação para se apropriar dessa experiência desses resultados para quem sabe também a Secretaria incorporar isso na sua programação nós temos que avançar no cuidar das mães especialmente das mães lamentavelmente Betão quando a família descobre que tem um filho com deficiência a grande maioria dos pais abandonam vão embora e a mulher fica sozinha e acaba tendo que cuidar às vezes tem que deixar o emprego sobrecarregada não é fácil eu tenho um filho autista eu e minha esposa em casa juntos e temos uma pessoa que nos ajuda ainda assim não é fácil imagino a situação de mães solo que por via de regra tem que abandonar o emprego para poder cuidar dos seus filhos nós temos que cuidar de quem cuida também entregamos uma proposta da agenda legislativa federal para o deputado Reginaldo Lopes que nós queremos que o governo federal tenha esse olhar no sentido dos benefícios do per capita de BPC da garantia de outros direitos enfim foi uma audiência muito expressiva foi longa mas tínhamos aqui quase 500 pessoas representação de todo o estado e várias associações eu acho que é fruto do trabalho que nós temos feito de articulação com as entidades com as mães do nosso compromisso com essa agenda como eu disse que é uma agenda que nós temos como prioritária em todos os meses em todo o tempo e também acho importante e agradeço os colegas parlamentares que tem também feito esse debate tem tratado essa pauta aqui na casa tem proposto projetos de leis que é isso que nós precisamos nós precisamos de uma frente parlamentar forte comprometida de fato e que nos ajude a pensar a legislação e nos ajude a cobrar o governo do estado o governo federal e nos ajude a avançar também nos marcos legais legislativos que a casa ela pode proporcionar portanto que a gente caminha aí quero conversar com o presidente Itadeu com os colegas parlamentares ver se alguma coisa a ser discutida alguma coisa a ser alterada modificada acrescentada no plano estadual que eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa tem condição de entregar para o povo de Minas Gerais essa referência que será o nosso plano então agradeço aqui quero agradecer a casa a todos que participaram ontem conosco e dizer da felicidade que foi a audiência que marcou sem dúvida alguma a comissão de assuntos municipais regionalização da Assembleia obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira passo a palavra agora para o deputado delegado Cristiano Xavier Boa tarde Betão presidindo aí essa casa a todos os deputados caros colegas pessoal que nos assiste pela TV Assembleia importante a gente está aqui novamente ocupando essa tribuna para defender a segurança pública mas sobre um novo ponto de vista felizmente a gente tem visto aí a questão das violências nas escolas em todos os segmentos mas o policial ele não é uma máquina ele não tem um botão que se aperta para que ele funcione e o que a gente tem visto mais fortemente nesses últimos dias é um problema grave de saúde mental que desagou infelizmente na data de hoje mais uma situação de auto extermínio de um delegado de polícia de 45 anos de idade delegado de extrema que passou por pouso alegre que colecionava dezenas de bons serviços prestados à sociedade e à segurança pública mineira no dia 18 também de março desse mesmo ano são três casos emblemáticos em menos de 20 dias o primeiro deles de uma policial civil a Paula Kelly de 41 anos de idade policial de Itabira que foi encontrada em sua residência no dia seguinte pelo pessoal da escola do seu filho de 20 anos encontrou ela e o filho os dois já sem vida o que indica a investigação ela tirou a vida do próprio filho que também tinha uma situação de necessidades especiais e depois ela também acabou cometendo esse auto extermínio isso que nos leva a crer o início das investigações já na semana passada um investigador de 54 anos da cidade de Tioflotone também infelizmente cometeu esse mesmo ato e hoje mais um delegado de polícia conforme a gente disse e esse assunto ele veio em voga muitos há poucos anos atrás cerca de três anos atrás foi até notícia no anuário da segurança pública que os policiais cometem o auto extermínio cerca de três vezes a mais do que a população em geral então a gente tem que fazer um trabalho forte para que fatos como esses não aconteçam porque a população o povo brasileiro está com um problema grave de saúde mental nós estamos com um problema gravíssimo e esse problema ele percorre por todos os outros segmentos a gente fala muito na segurança das escolas no botão do pânico em aumento de cerca elétricas de concertinas de restrição de acessos de vigilância patrimonial armada de policial armado em cada uma dessas escolas mas a gente tem que ir também no problema raiz da causa desses acontecimentos que é a saúde dos nossos alunos e da população como um todo a falta da família está mais próxima de cada um dos alunos acompanhando os joguinhos dele o tempo de tela nos telefones nos smartphones cheguei outro dia lá em casa meu filho estava jogando um joguinho chama Second Sons e o joguinho ele tem uma missão de sair matando todo mundo e matando inclusive os policiais no joguinho eu fiquei abismado com aquele negócio meu filho tem oito anos de idade e a gente tem realmente que ter muito cuidado com o que que nossas crianças com o que que nossa população tem acompanhado aí nessa mídia e a saúde mental ela tem que ser cuidada para e passo a família dentro de casa acompanhar as companhias do filho acompanhar o que que ele está levando dentro da sua mochila porque o problema não pode ser solucionado apenas como um problema de segurança pública tem que ser levado em conta também como um problema de saúde mental da nossa população e é isso que a gente quer é o fortalecimento desse acompanhamento com os nossos policiais civis que em menos de 20 dias já foram três aí né vítimas de autoextermínio e o que que passa na cabeça de cada um desses policiais a pessoa que entra lá na ponta cheia de sonhos cheio de energia cheio de vontade de defender a sociedade e acaba infelizmente cometendo um ato de desespero como esse então a gente precisa muito de uma polícia saudável de uma segurança pública sadia porque a gente vê que infelizmente o que que está acontecendo é um descaso com os profissionais da segurança pública que são sempre acionados para resolverem quaisquer que sejam os problemas como vimos esse aí da educação agora primeira coisa foi por polícia para tudo quanto é lado foi por polícia na porta de cada escola mas a gente tem que entender que os nossos policiais os nossos servidores também precisam de cuidados então esse é o apelo que a gente faz nós temos debruçado em cima de em cima de leis de regulamentos de proposições para que a gente possa amadurecer né expectativas e propostas verdadeiras que chegam na ponta de cada um desses policiais e que possam fazer o acolhimento necessário para que fatos lamentáveis como esses não aconteçam mais infelizmente nesses menos de 20 dias foram três casos que chocaram muito a nossa polícia civil de minas gerais foram dois investigadores uma investigadora um investigador e um delegado de polícia e a gente precisa de uma vez por todas parar com com essas notícias tristes que estão estamos tendo tendo de forma corriqueira viraram rotina nos grupos policiais civis e a gente sabe que tem muitos outros que estão doentes muitos outros que estão afastados nós temos uma polícia civil a gente sabe de todo o esforço do nosso governador Romeu Zema com esse trabalho de modernização de eficiência de alavancamento da segurança pública mas o que a gente vê que hoje o efetivo ele ainda continua menor do que o efetivo policial que tínhamos na década de 80 é uma polícia civil que na sua maioria das delegacias de polícia são delegacias precárias que não tem condição nenhuma de serem capazes de absorver toda aquela demanda da sociedade que vai procurar o policial civil então e nesse mistério é interessante que tramita nessa casa agora um projeto de lei que retira o DETRAN da polícia civil e nós apresentamos uma emenda fazendo com que com a saída do DETRAN que cerca de 20% do recolhimento com a taxa de segurança pública que seja desvinculada do cofre do tesouro único e vinculado para reinvestimento na polícia civil do estado de minas gerais temos certeza que caso seja aprovado esse projeto será uma modernização e uma reestruturação completa dessa casa que é lógico por si só não serve de prevenção para que fatos lamentáveis como esse aconteçam mas com toda certeza ajudam muito numa melhor dinâmica dos trabalhos numa melhor autoestima do policial civil que ali labora que tenha um preparo uma estrutura de modernização eficiente para que o policial seja totalmente assistido lá na ponta e isso logicamente reverte em uma segurança pública prestada lá na ponta de melhor qualidade e é esse que é o interesse nosso é a segurança pública sendo levado na ponta para cada um dos nossos cidadãos mineiros e a gente quer muito que isso aconteça e é por isso esse apelo nosso aqui hoje deixando aqui aos nossos pares o apelo para que amanhã talvez já seja colocada em votação a completa retirada do ETRAN já aprovada em primeiro turno mas que possam amanhã apreciar essa proposta de emenda ao projeto que nós protocolizamos junto com a delegada Sheila e que possamos reverter 20% disso como já é feito no corpo de bombeiros que já reinveste 50% da taxa de incêndio em equipamentos em modernização em reestruturação polícia civis de outros estados também já fazem não é nenhuma novidade que nós estamos querendo fazer aqui mas que seja feito e usado isso agora também pela polícia civil do estado de minas gerais eu tenho certeza que será um salto enorme de qualidade na prestação do serviço e na segurança pública que será levada a ponta para cada um dos cidadãos mineiros muito obrigado obrigado deputado delegado cristiano Xavier agora com a palavra deputado caporezzo deputado deputado só para complementar o senhor disporá de 13 minutos 13 12 mais 1 boa tarde presidente boa tarde colegas deputados o dia de hoje é um dia triste para o Brasil mais uma vez o STF está realizando mandados de prisão contra manifestantes que estavam em Brasília no dia 8 ou que apoiaram pelas redes sociais a manifestação pacífica que foi feita lá repito aqui o que já falei diversas vezes nós não apoiamos a depredação do patrimônio público jamais porém o que está acontecendo no Brasil é a perseguição cínica por parte do poder público perseguindo pessoas que apenas estavam expressando a sua posição política vejam aqui a matéria de hoje Moraes vincula dois filhos de Bolsonaro e 14 deputados a golpe um deles o deputado Júnior Amaral que é meu parceiro deputado federal que eu acompanho o trabalho que eu sei que nada fez para incentivar essa depredação do patrimônio público e agora está indiciado por que malabarismo do STF e olha só o que ele declarou tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tem uma nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático quanto aquelas que pretendam destruí-lo justamente com suas instituições republicanas pregando a violência o arbítrio o desrespeito a separação de poderes e aos direitos fundamentais em suma pleiteando a tirania o arbítrio a violência e a quebra dos princípios republicanos justamente o que eles fazem levam a máxima o que ensinou Lenin Vladimir Lenin lá na União Soviética acuse-os do que você faz ninguém instigou a violência aqui eu desafio o STF a mostrar que algum desses deputados instigou a violência em algum momento mas sabe o que acontece o recado aqui é para oprimir a população porque se um deputado ele é perseguido se diversos populares foram presos o que dirá o cidadão comum que tem a postura de consequentemente ficar acuado ficar assustado é isso que é pluralidade é isso que é democracia democracia por acaso é o bom funcionamento das instituições republicanas ei as instituições republicanas devem estar a serviço do povo em uma democracia o bom funcionamento das instituições republicanas é medido pela representatividade da vontade popular e não pelo desmando de tiranos como está acontecendo e aqui aproveitar o dia de hoje para falar dessa CPMI de Brasília Rodrigo Pacheco você é uma vergonha para Minas Gerais mais uma vez se virou nos 30 fez aí plantou até bananeira para conseguir adiar essa sessão para implementação da CPI do que que o governo Lula lá tem medo tem medo de investigação tem medo quem sabe da CPMI revelar que talvez o governo Lula tenha tirado a segurança de Brasília para permitir os atos de vandalismo porque é o que tudo indica o ministro Dino estava lá no dia ele falou que estava depois foi chamado do congresso falou que já não estava mais ele deve sofrer de amnésia viver na incerteza a única certeza que eu tenho a respeito do Dino é que ele entrou em uma favela dominada pelo comando vermelho e sem o auxílio da polícia militar eu sou policial militar sei que isso aí é muito difícil de acontecer a menos é claro que você tenha diálogos cabulosos e mudando aqui um pouco de assunto mas ainda falando do Lula lá Lula lá foi na China matar o Brasil de vergonha falar a respeito de acordos com o governo chinês para investimento de 50 bilhões de reais no Brasil como que é isso será que vai ser igual aconteceu em Cuba que o pagamento que o Brasil recebeu do governo cubano foi em charuto então já nesse acordo com a China às vezes o pagamento vai ser em hachi que é aquele palitinho que o chinês usa para comer esses são os acordos que o PT consegue conquistar para o Brasil e também olha a declaração do presidente o tamanho da vergonha que a gente está passando internacionalmente o presidente Putin não toma a iniciativa de parar no caso aqui se referindo a guerra na Ucrânia o Zelensky não toma a iniciativa de parar a Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra nós temos declarações do presidente da Ucrânia falando que tentou contato com o governo russo nós temos o presidente dos Estados Unidos que é esquerdista falando que quer a paz que não quer incentivar isso mas vem o Lula para passar vergonha defendendo o Putin defendendo a China o que que acontece eu acho que o presidente está pensando que vai dialogar com o governo chinês e com o governo russo com a Europa com os Estados Unidos como ele faz com os militontos lá do MST da CUT eu acho que ele está pensando que vai resolver tudo em uma mesa de boteco bebendo 51 porque esse tipo de infantilidade não faz o menor sentido falando agora aqui para a segurança pública apresentei um projeto de lei prevendo o serviço voluntário remunerado ou bico institucional para que os militares possam ter a oportunidade de serem remunerados em serviços excepcionais isso aqui é algo que já existe em diversos locais da federação como no Distrito Federal mas eu recebi muito apoio por parte da tropa porém algumas pessoas levantaram alguns questionamentos que não fazem muito sentido o primeiro que tal projeto quebraria a paridade entre militares da reserva e militares da ativa gente é o extremo oposto que acontece isso aqui equilibra as coisas o militar da reserva ele tem a oportunidade de vender o seu serviço o seu tempo livre e ser remunerado ao ser reconvocado para o serviço ativo agora o militar da ativa vai ter de igual forma a oportunidade de vender o seu tempo livre para a própria polícia militar aumentando assim a paridade e poderá ser remunerado em mais de três mil e oitocentos reais no limite de dez serviços prestados aí teve aqui outra dúvida Caporezo mas isso vai acabar com o banco de horas é o extremo oposto eu tenho denúncias sérias aqui de banco de horas em municípios de Minas Gerais como por exemplo um município no sul de Minas aonde o militar o que tem menos tempo excedido de horas tem 55 horas trabalhadas e um outro tem 79 são ao todo cinco militares olha eu não vou falar aqui o nome do destacamento onde está acontecendo porque eu vou conversar diretamente com o comandante para dar oportunidade dele responder porque que os militares estão excedendo de maneira tão injustificável o tempo de horas mas no caso desse aqui que tem 79.55 minutos trabalhado 79 horas e 55 minutos ele já receberia no mínimo o valor de 3.331 reais que é o bico institucional o serviço voluntário então nós estamos reforçando o banco de horas e não prejudicando ele e por fim teve gente que falou que isso prejudicaria a luta pela recomposição das perdas inflacionárias uma coisa não tem nada a ver com a outra já conversei com o vice-governador de Minas Gerais Matheus Simões conversei com o governador Romel Zema deixando claro que nós não iremos retroceder um único passo na defesa da recomposição das perdas inflacionárias que é apenas aproximadamente de 35% desde o ano de 2015 é interessante porque o vice-governador falou para mim que não tinha como fazer isso porque ele não pode comprometer o orçamento nos próximos 4 anos mas agora recentemente ele comprometeu nos próximos 4 anos em um pagamento parcelado o aumento para o governador de estado e para os secretários então se pode fazer isso para o governador e para o alto secretariado tem que fazer também para os membros da segurança pública e eu irei defender isso até o fim além disso apresentei um projeto de lei para trazer transparência para o SISMOV que é o sistema de movimentação da polícia militar na condição de cabo da PM uma vez eu consegui uma permuta com um militar de Varjão na região de Patos de Minas eu trabalhava no sul de Minas na cidade de Borda da Mata próximo a Pouso Alegre e essa permuta foi indeferida porque para o meu comandante na época ele dizia que gostava do meu serviço e não queria abrir mão ou seja aonde está a transparência e a valorização dos profissionais essa ideia do SISMOV veio do meu parceiro deputado federal Cabo Júnior Amaral que como é deputado federal não pode propor mas através da nossa parceria eu apresentei esse projeto e nós queremos apenas que todos os militares sejam informados do seu posicionamento dentro do SISMOV que existam critérios realmente objetivos que eles consigam retornar para os seus locais de origem fazer movimentações de maneira clara sem passar aí pela vontade do momento dos seus comandantes e eu quero evidentemente clamar aqui para você que é policial militar e está tendo acesso a esse discurso meu nós estamos apresentando um formulário que deve ser preenchido informando se você está no SISMOV qual a sua intenção de movimentação para que nós possamos apresentar isso ao comando da polícia militar e conseguirmos encontrar antes mesmo da aprovação desse projeto que eu espero conseguir aqui com o apoio dos meus pares aprovar esse projeto antes mesmo disso a gente já conseguiu dialogar e fazer uma construção com o comando mas para isso nós precisamos do engajamento da tropa conto com o apoio de todos vocês a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente obrigado indago ao deputado Lelé Pimentel se gostaria de fazer uso da palavra ele tem direito a dois minutos pois não presidente deputado Betão Macaé deputada estadual deputadas Bela Lohana e também Jean Freire hoje é engraçado a gente ouvir aqui muita gente esperneando esperneando porque o lulão da massa foi acolhido naquela China com as crianças cantando aquela beleza de música que nos surpreendeu profundamente porque nós tivemos ali o Ivan Lins depois a Margarete de Menezes cantando em pleno jantar e a alegria ao invés daquela tristeza de gente que não sabe nem o que estava fazendo lá pelos Emirados Árabes por isso que tinha que voltar cheio de joia mesmo e agora as joias lá na casa do Piquet ficaram que é uma maravilha mas eu quero aqui fazer um ato de repulsa contra este governador Zema que deturpa a imagem desta medalha de Minas Gerais que é a medalha da inconfidência dando voz ao vampiro que tirou todos os direitos trabalhistas no dia 21 de abril em Ouro Preto esperamos que o povo dê um uníssono e sonoro fora Zema fora Temer porque daram uma medalha da inconfidência para este que foi um dos vampiros sanguessuga que premeditou o golpe contra Dilma uma pessoa desqualificada de pudor não pode ser a medalha de Minas achincalhada desta forma estarei em Ouro Preto para que a gente possa junto com o povo de Ouro Preto dizer ao Zema que o lado dele é o lado da FIEM Zema o seu lado é de matar você não vai conseguir matar a medalha da inconfidência mesmo porque ela de fato deveria ser para o povo quero lembrar que o povo de Ouro Preto hoje vai crucificar aqueles que estão de costas para o seu maior problema que é o problema do saneamento que é o problema da cobrança injusta da Saneoro contra o povo por isso Temer Zema e Saneoro Ouro Preto vai dar um fora para vocês três e nós estaremos com certeza buscando junto com aqueles que ainda tem condições de andar de cabeça erguida trazer este símbolo daquele que se revoltou contra os impostos contra a caristia contra os abusos por isso o nome de Tiradentes deve ser lembrado como confidente do povo oripretano inconfidentes de fato na epistemologia da palavra São Zema Salim o Temer e toda a sua patota que hoje clama pela volta deste fascista Bolsonaro é muito triste ouvir aqui no plenário desta casa pessoas que se revoltam a todo o tempo como se fossem paladinos e arautos da ética para dizer aqui que o Lula este presidente que reposicionou o Brasil no cenário internacional que trouxe de volta a estima deputado Ulisses que trouxe a esperança e junto com ela políticas públicas foi Lula quem conseguiu tirar o ódio desses fascistas que enlamearam como fez a Vale lá em Brumadinho como fez a Vale em Mariana enlamearam as águas enlamearam a política por isso mesmo faço questão de trazer a este plenário o nosso repúdio ao governador Zema e ao conselho da medalha que vai conceder a medalha grão da inconfidência àquele vampiro que tirou os direitos trabalhistas do povo obrigado deputado presidente dessa sessão que eu honro muito e te digo é muito bom servir nessa casa com gente da sua estatura moral e ética muito obrigado deputado esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Bruno Engler obrigado presidente presidente pedi a palavra nessa reunião para lamentar a postura covarde do mineiro que hoje ocupa a presidência do congresso nacional o senhor Rodrigo Pacheco que não abriu a sessão hoje para que a gente pudesse instaurar a CPMI do 8 de janeiro tanto se fala do 8 de janeiro e a gente tem observado aí diversas prisões arbitrárias um processo coletivizado que vai contra o princípio da individualização da pena prisões sem explicação alguma e quero aqui lamentar em especial uma prisão que ocorreu hoje da senhora Aline Bastos que eu conheço uma pessoa de bom coração que não faz mal a ninguém casada tem uma filha pequena foi presa hoje na sua casa em Montes Claros e a gente quer investigação para esclarecer os fatos e muito me surpreende que o próprio governo Lula que se diz vítima do 8 de janeiro que foi uma tentativa de golpe foi isso que aquilo articula a sua base no congresso nacional para retirar assinaturas para impedir uma comissão parlamentar mista de inquérito para impedir investigação e lamento muito me decepciona que um companheiro aqui do nosso estado o senador Rodrigo Pacheco um parlamentar mineiro tenha essa postura tão ridícula de não pautar não permitir que a gente tenha a sessão conjunta para a instauração da CPMI descumpriu o que estava acordado e jogou para mais uma semana daqui para frente para ver se o governo consegue tirar as assinaturas que faltam retirar para que a CPMI não ocorra se a gente quer transparência se a gente quer investigação vamos deixar que se instaura a comissão para que os fatos possam ser investigados e elucidados obrigado senhor presidente decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei número 241 barra 2023 do deputado Lucas Lasbar ao projeto de lei número 2308 barra 2020 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si a decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 250 barra 2023 da deputada Nayara Rocha seja distribuído também à comissão de saúde em razão da natureza da matéria assim fica distribuído o projeto de lei 250 barra 2023 às comissões de justiça de saúde de administração pública e de fiscalização financeira sendo mantidos os demais atos processuais praticados até o momento comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1037 a 1039 1041 a 1043 1045 barra 2023 da comissão dos direitos da mulher 1048 barra 2023 da comissão de esporte 1049 1050 e 1124 barra 2023 da comissão de agropecuária 1053 a 1056 1060 e 1061 barra 2023 da comissão de transporte 1062 a 1065 1069 1070 e 1072 barra 2023 da comissão de segurança pública 1075 a 1079 e 1081 a 1083 barra 2023 da comissão de educação 1072 e 1073 barra 2023 da comissão de assuntos municipais 1113 1117 1117 1119 e 1121 e 1123 barra 2023 da comissão do trabalho 1136 e 1137 barra 2023 da comissão de minas e energia 1148 1154 e 1155 barra 2023 da comissão de direitos humanos publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte reunião ordinária de 11 do quadro 2023 comissões de água e pecuária de assuntos municipais e educação reuniões ordinárias de 12 do quadro 2023 comissão de defesa do consumidor e do trabalho reuniões ordinárias de 13 do quadro 2023 e comissão de segurança pública reunião ordinária de 18 do 4 de 2023 ciente publique-se requerimentos sujeito a despacho do presidente requerimento número 829 barra 2023 do deputado ronaldo silva solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3614 barra 2016 requerimento número 884 barra 2023 do deputado vitório júnior solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3393 barra 2016 requerimento número 895 barra 2023 do deputado cristiano silveira solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3021 barra 2021 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 1130 barra 2023 deputado charles santos solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 21 barra 2023 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento número 331 barra 2023 do deputado Gustavo Valadares e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o centro médico hospitalar integrado pelos 50 anos de sua fundação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno decisão da presidência a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 3614 barra 2016 deputado Arnaldo Silva determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 3668 barra 2022 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si decisão da presidência a presidência informa que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 21 barra 2023 do deputado Charles Santos o projeto de lei número 2183 2020 da deputada Celise Laviola que havia sido desarquivado e anexado ao projeto de lei número 21 2023 volta a tramitar do ponto em que se encontrava quando do desarquivamento nos termos da decisão normativa da presidência número 23 e do artigo 180 inciso a combinado com o parágrafo terceiro do artigo 180 do regimento interno assim sendo fica o projeto aguardando inclusão em ordem do dia mantido os demais atos processuais praticados até o momento pela ordem pela ordem deputada Bela Gonçalves obrigada eu não queria deixar de ir nesse plenário destacar que o dia de ontem foi o dia internacional de luta pela terra que marca também o dia do massacre em Eldorado dos Carajás uma ação do Estado junto com fazendeiros que retirou a vida de cerca de 19 pessoas sem terra é importante lembrar isso todos os anos aqui no plenário para que a luta pela terra a luta pela reforma agrária e a reforma urbana não sejam tratados dentro de um Estado democrático como uma atuação de polícia repressiva e antidemocrática como quer a agropecuária e ações como da frente parlamentar agropecuária federal que recentemente entrou com pedidos inclusive de prisão preventiva absurda do líder do movimento social do MST João Pedro Stedley é importante dizer que a importância desse movimento para garantir a soberania alimentar do povo brasileiro é fundamental hoje a gente vive uma condição no país de superconcentração de terras numa agricultura e numa pecuária de exportação que não é o que leva de fato alimento para a mesa do povo brasileiro num momento de altas inflações e aumento do preço dos alimentos a luta pela reforma agrária tem que estar na ordem do dia e a vivacidade do movimento do MST é fundamental para que a gente consiga avançar com esse processo então não podia deixar aqui de lembrar da importância da luta pela terra e de repudiar os atos recentes de criminalização e tentativa de criminalização do movimento social no Brasil obrigado obrigado deputada Bela muito bem lembrado seu campo não planta a cidade não janta e a gente precisa distribuir melhor a terra nesse país é impossível convivermos com tanta concentração fundiária na mão de pouquíssimas pessoas que sequer compraram essa terra a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 19 às 9 às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 43 minutos este foi o deputado Betão do partido dos trabalhos